Olá pessoal, Ezron Velenic da Life Informa, trazendo informações para vocês aqui direto da região central de São José dos Campos. E hoje a reinauguração da Praça Fosso Pena. Recentemente ela passou por uma revitalização e hoje a Prefeitura aqui reinaugura a Praça Fosso Pena, mostrando aí como ficou essa revitalização. A gente conversou com o Prefeito Anderson Farias, que esteve aqui no local, e ele vai falar um pouquinho sobre essa revitalização, não só dessa Praça Fosso Pena, mas de outras praças aqui da região central. E também algumas revitalizações que serão feitas aqui na região central de São José dos Campos, para criar mais vida noturna aqui para a região central, veja só. Hoje a Prefeitura entrega então três praças aqui na região central. Fala um pouquinho mais sobre esse projeto de revitalização. Isso faz parte do reurbancentro, da reurbanização da região central. As Praças Fosso Pena, Praça Cônigo Lima, são praças da Olímpica Tão, são três praças importantes, que nós terminamos de fazer agora toda a sua requalificação, iluminação LED, deixando uma praça um pouco mais aberta, fizemos toda a parte de jardinagem, a parte de poda das nossas árvores também, com cuidado das nossas árvores, que aqui na região central nós temos. A Praça Matriz nós já entregamos o ano passado, assim que nós finalizamos as obras da Rua 15. Então são várias ações, várias intervenções aqui na região central, seja pelas praças. Agora nós vamos iniciar agora o projeto das outras três praças, a Praça do Sapo, a Praça Maurício Cury e a Praça Kennedy, são três praças que também passarão por essa mesma revitalização, e várias outras ações, seja a do nosso museu, funcionando até as 10 horas da noite, o PAT, o POS de Atendimento ao Trabalhador, funcionando até as 9 horas da noite, a nossa coleta de lixo da região central é diferenciada, nosso sistema de segurança também aqui, seja pelas câmeras, que é igual em toda a cidade, mas também do patrulhamento, também é diferenciado aqui, juntamente com os comerciantes. Então são várias ações, mesmo porque a região central é diferenciada, pelo seu movimentação, pelo número de pessoas que recebe durante o dia, pra compras e serviços, muitas pessoas de fora de São José também frequentam a região central para compras e serviços, então é uma região que a gente vem fazendo todo o processo de reurbanização. Essa reurbanização que você fala, na verdade, logicamente é um plano do governo atual, mas é muito mais do que isso, na verdade é trazer o movimento pra região central, principalmente à noite. Sim, aliás, é uma transformação até do ponto de vista dos comércios, é incentivar novos comércios, incentivar que a região central não tenha o seu encerramento entre as 18 e 19 horas. As portas de aço se abaixam e o lixo vai na paporta. Não, é que a gente possa ter uma transformação. O pessoal de serviço e lojas saem, mas o que a gente vai ter? Bares, restaurantes, pizzarias, cafés, cinemas, teatro, a gente estimular esse tipo de atividades. O shopping centro, por exemplo, com o seu teatro, o próprio shopping aqui, o Gilberto estava aqui agora conosco, agora, representou aqui os comerciantes da região central, também fazendo várias ações ali, fez já uma requalificação da porta do shopping centro. Ao lado nós temos o pátio do museu, também com várias atividades. De quinta a domingo, nós temos aqui nove pontos do centro da cidade, toda quinta, toda sexta, todo sábado e domingo, com ações culturais, seja do lado do Mercadão, que está em reforma também, fazendo parte de toda essa revitalização do centro. Lá no Mercadão não vai sobrar, vão trocar todo o telhado, todo o piso, toda a parte elétrica, toda a parte hidráulica, então lá tem uma grande requalificação, uma modernização do Mercadão, fazendo parte de todas essas ações. Essa parte de revitalização também, a gente entra, nós estamos aqui na Praça Fonspe, e nós temos aqui o primeiro DP. O que nós temos para o primeiro DP e até o presídio, que você pode falar agora em relação ao presídio que tem aqui, de transferência para outro local? Olha, com relação à segurança pública, o mais importante que vai acontecer já, de imediato, é trazer a primeira companhia da Polícia Militar para a região central. A segunda companhia. A segunda companhia, que hoje fica lá no Jardim Augusto, então ela vai vir para cá, aqui é a área de atuação dela, então ela vem aqui para a região central, nós estamos alugando uma casa em parceria com a polícia, para que ela venha para cá. Então isso traz também muito mais dinâmica, as viaturas ficarão aqui presentes, os policiais militares também irão circular aqui. Vai ficar aqui na região central mesmo. Vai ficar na região central, a nossa ideia é a gente estar negociando um espaço aqui na Avenida Nelson D'Ávila, para que a gente possa ter aqui a companhia da Polícia Militar. Aqui a delegacia, nós temos a intenção de tirar a delegacia daqui do centro, não. É só tirar a delegacia deste imóvel, um imóvel antigo, um imóvel muito histórico aqui da região central, mas levar a delegacia, levar a delegacia é um patrimônio, mas levar a delegacia para um local muito melhor para atendimento, um local muito mais moderno também, então nós já estamos à procura de um espaço desse, e na delegacia nós transformá-lo também num espaço cultural. Então vai ir para a Fundação Cultural para que ela possa ser a gestora desse espaço aqui do local da 1º DP. E o presídio, nós temos aqui um presídio feminino aqui no centro da cidade, hoje até pelo ponto de vista de todas as ações do governador Tarcísio, até da questão da SAP, que é da Secretaria de Administração Penitenciária, estar na região central também não é bom, até pelo ponto de vista do espaço, do confinamento, então também procurar um local muito mais adequado também para que possa ter a questão da ressocialização, um presídio feminino que nós temos aqui no centro, então isso a gente vem conversando também com a transferência do presídio aqui do centro, e que a gente possa ocupar esse espaço também, para que a gente possa deixar aqui, ou seja, uma praça nova, ou a gente usa o espaço para questões culturais também. Então são várias ações que nós estamos fazendo, onde envolve os comerciantes, envolve os empresários, as entidades, então são vários investimentos que nós estamos fazendo, seja desde a revitalização de todo o sistema viário da região central, não só a Rua 15, que passou por uma requalificação, mas todo o recapeamento de todas as ruas da região central. Nós estamos aqui do lado da Praça Afonso Pena, estamos escutando os ônibus aqui, transporte coletivo, uma das principais ligações aqui também, descidas aqui da região central, o que nós temos para o terminal antigo, um terminal rodoviário que é bem antigo, o que nós temos para ele? O terminal nós acabamos de fazer lá, fizemos todo o asfalto novo, sinalização nova, fizemos ali toda a parte das baias dos ônibus, nós fizemos ali toda uma readequação, uma reforma, fizemos uma pintura, uma reconfiguração ali do próprio centro do nosso terminal urbano central. O que nós temos hoje, a gente trabalha num projeto de tirar a rodoviária intermunicipal ali do Jardim Paulista, de levarmos ela lá para a Via Cambuí, um local muito mais adequado para a entrada e saída de ônibus rodoviários, não entrando na região central do Jardim Paulista, e o nosso terminal urbano ser transferido para o Jardim Paulista. E aqui, esse prédio aqui da região central do terminal, a gente pode continuar utilizando ele, aliás, ele deverá utilizando, sim, projeto ainda em estudo, como um terminal, mas com muito menos veículos, ônibus aqui no centro. Até porque nosso projeto é ter um novo modelo do sistema de transporte público, todo integrado, seja os ônibus elétricos, com as vans, integrado com o sistema de táxi, integrado com as bicicletas, como nós também estamos colocando as bicicletas integradas com o sistema de transporte público. Aqui na Praça Fonso Pena, nós temos aqui os nossos pontos aqui, que nós fizemos com que eles ficassem todos de vidro, muito mais claro, muito mais iluminado, junto com a praça também mais iluminada, mas aqui é um dos terceiros maiores movimentos que nós temos na cidade. O terminal urbano nosso ali na rodoviária, velha como a gente consegue, quando a gente costuma chamar, de maior movimento. Depois vem a Praça Kennedy, que tem um grande movimento ali também, de passageiros ali, um grande terminal de transbordo, que a gente diz ali que é a integração, e aqui na Praça Fonso Pena. A Praça Kennedy da do José Longo aqui. Isso, a Praça Kennedy aqui na João Guilhermino. João Guilhermino. Isso, na João Guilhermino. Que agora entra também agora no projeto das outras três praças da região central, que nós vamos revitalizar. Praça Kennedy, Praça Maurício Cury, e a Praça do Sato, que nós temos aqui. A Cury é também na Guilhermino? A Praça Maurício Cury fica aqui na João Guilhermino, logo após ali o INSS, onde tem a estação, onde tem a nossa estação da linha verde, aqui na região central. A Cury é também na região central.